Neste vídeo nós queremos obter alguma prática a obter aproximações para um certo produto. Então aqui, por exemplo, tenho 58 vezes 6 e depois temos aqui este sinal. Este sinal quer dizer que nós não queremos o valor exato, queremos só uma aproximação. Então, será que 58 vezes 6 é aproximadamente igual a quanto? E temos aqui 3 opções. Reparem que se nós fizermos aqui a nossa estimativa, pode acontecer não termos nenhuma destas opções. Cada pessoa faz a sua estimativa e obtém a partir de um resultado diferente. Mas algumas delas devem ser mais razoáveis que outras, digamos. Portanto, deve ser claro qual destas opções é que é aquela que é, digamos, mais aceitável. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Então, eu recordo que não queremos obter aqui um valor exato, só queremos uma aproximação. Então, a ideia é a seguinte. E se nós substituíssemos este 58 por algo que seja, digamos, mais redondinho, mais fácil de calcular aqui? Vamos substituir, talvez, este 58 por 60. Então, ficamos com 60 vezes 6. Bom, e agora 60 vezes 6 é muito mais fácil de fazer a conta. Podemos até fazer de cabeça. Podemos pensar assim. Ok, 60 é a mesma coisa que 6 vezes 10. E depois multiplicamos por 6. Reparem que isto também é a mesma coisa que fazer 6 vezes 6 vezes 10. E 6 vezes 6 vai dar 36. Portanto, 36 vezes 10 vai dar 360. Cá está. Aqui temos a nossa opção. Reparem que não tínhamos de obter exatamente uma destas. Mas esta aqui, bem, neste caso, fomos ter exatamente esta. Mas uma delas, normalmente, é muito mais razoável que as outras. Desta vez, obtivemos exatamente uma das opções. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. Então, aqui temos 3 vezes 2.890. A quanto é que isto é aproximadamente igual? Então, vamos talvez substituir este 2.890, que é um número que não é fácil de trabalhar, por outro que seja mais redondo e que esteja perto de 2.890. Vamos talvez substituí-lo por 3.000. Então, fazemos 3 vezes 3.000. 3 vezes 3.000 deve ser aproximadamente igual a 3 vezes 2.890. Bom, e 3 vezes 3.000 vai ser 9.000. E cá está. Temos aqui a opção A, que é exatamente a opção que nos interessa. 9.000. Aquela estimativa que nós obtivemos. Reparem que 3 vezes 3.000 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 1.000. E 3 vezes 3 dá 9. Vezes 1.000 dá 9.000. Muito bem. Vamos fazer ainda mais um. Então, aqui temos 5.111 vezes 9. E queremos criar aqui uma estimativa, uma aproximação, aqui para este produto. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem. Vamos então fazer juntos. Então, 5.111 vai ser aproximadamente igual a 5.000. Então, vamos colocar aqui. 5.000 vezes 9. Reparem que 5.000 vezes 9 é a mesma coisa que 5 vezes 1.000 vezes 9. Que ainda é a mesma coisa que 5 vezes 9 vezes 1.000. Bem, e agora 5 vezes 9 dá 45. 45 vezes 1.000 dá 45.000. E aqui está. Esta aqui é claramente a opção correta. E aí E aí